Nós estamos lendo Os Passatempos de Srinosengadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, sétimo canto, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários, por sua divina graça, Asse Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 9, quarta parte, verso 24. Meu querido senhor, agora conheço sobejamente o que vem a ser opulência mundana, poderes místicos, longevidade e outros prazeres materiais, desfrutados por todas as entidades vivas, desde o senhor Brahma até a formiga. Como tempo poderoso, destruís todos eles. Portanto, devido a minha experiência, não desejo possuí-los. Meu querido senhor, peço-vos que me coloqueis em contato com vosso devoto puro e permitir que eu sirva como um servo sincero. Significado 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 ... ... Mesmo quando o homem inteligente deve, portanto, dar valor à felicidade da alma espiritual e não à do corpo. Mesmo que alguém receba um corpo muito duradouro, como os corpos do Sr. Brahma e de outros grandes semideuses, este também será destruído e, portanto, o homem inteligente deve interessar-se pela alma espiritual imperecível. Para salvar-se, todos devem refugiar-se no devoto puro. Portanto, Narottama Das Thakur diz, Chadya Vaishnava Seva Nistara Payethe Kebha. Quem deseja salvar-se das investidas da natureza material que surgem devido ao corpo material, deve tornar-se consciente de Krishna e tentar entender plenamente Krishna, como se afirma no Bhagavad Gita 4.9. Todos devem entender Krishna de verdade e apenas mediante o serviço prestado ao devoto puro é que alguém pode atingir este objetivo. Portanto, Pralada Maharaj pede que, ao invés de conceder-lhe opulência material, o Sr. Nishengadeva coloque-o em contato com um devoto e servo puro. Todo homem inteligente dentro deste mundo material deve seguir Pralada Maharaj. Pralada Maharaj não queria desfrutar da herança deixada pelo seu pai. Ao contrário, queria tornar-se servo do servo do Sr. A civilização humana ilusória, que perpetuamente se esforça para obter felicidade através do avanço material, é rejeitada por Pralada Maharaj e por aqueles que seguem estritamente seus passos. Existem diferentes classes de opulência material, conhecidas tecnicamente como Bukti, Mukti e Siddhi. Bukti refere-se a estar situado numa posição ótima, como a posição dos semideuses nos sistemas planetários superiores, onde alguém pode obter o máximo de desfrute sensorial. Mukti refere-se a estar contrariado com o avanço material e assim desejar tornar-se uno com o Supremo. Siddhi refere-se a realização de severas espécies de meditação, como acontece aos Yogis, que desejam alcançar alguma classe de perfeição, anima, lagima, marima, etc. Todos aqueles que desejam algum avanço material, através de Bukti, Mukti ou Siddhi, acabam caindo e retornam às atividades materiais. Pralada Maharaj rejeitou tudo isso. Ele simplesmente queria ocupar-se como aprendiz sob a orientação de um devoto puro. Verso 25 Neste mundo material, toda entidade viva deseja alguma felicidade futura, que é exatamente como uma miragem no deserto. Onde encontrar água num deserto, ou, em outras palavras, onde encontrar felicidade neste mundo material. Quanto a este corpo, qual o seu valor? Ele é mera fonte de várias doenças. Os supostos filósofos, cientistas e políticos sabem disto muito bem. Entretanto, aspiram à felicidade temporária. A felicidade é muito difícil de ser obtida. Porém, como são incapazes de controlar os sentidos, eles buscam a aparente felicidade material e nunca chegam à conclusão correta. Significando Na língua bengale, existe uma canção que diz Construí este lar para ser feliz, mas por infortúnio, houve um incêndio e agora tudo se reduziu a cinzas. Isto ilustra a natureza da felicidade material. Embora todos saibam disto, preferem ouvir algo muito agradável e ficar pensando nisto. Infelizmente, todos os nossos planos são aniquilados no decorrer do tempo. Houve muitos políticos que planejaram impérios, supremacia e controle sobre o mundo. Porém, no decorrer do tempo, todos os seus planos e impérios, inclusive os próprios políticos, foram aniquilados. Todos devem aprender com Pralada Maharaj a lição de que não convém fazer esforços físicos em troca de gozo dos sentidos, que nos dê a oportunidade de ocupar-nos na aparente felicidade temporária. Todos nós fazemos planos e mais planos, todos os quais malogram-se. Portanto, não devemos continuar com esses planos. Assim como ninguém pode deter o fogo abrasador, derramando sempre gui sobre ele, tampouco pode alguém satisfazer-se, multiplicando seus planos de gozo dos sentidos. O fogo abrasador é Bhava Mahadavagni, o incêndio na floresta da existência material. Este incêndio na floresta ocorre automaticamente, sem que seja necessário provocá-lo. Queremos ser felizes no mundo material, mas isto jamais será possível. Simplesmente aumentaremos o fogo dos desejos abrasadores. Nossos desejos não podem ser satisfeitos, através de pensamentos e planos ilusórios. Ao contrário, devemos seguir as instruções do Sr. Krishna. Então, seremos felizes. Caso contrário, em nome de felicidade, continuaremos a sofrer condições miseráveis. Verso 26 Ó meu senhor, ó supremo, porque nasci em família cheia de qualidades materiais e infernais, manifestas através da paixão e da ignorância, qual a minha posição? E que dizer de vossa imotivada misericórdia, que jamais foi oferecida nem mesmo ao Sr. Brahma, ao Sr. Shiva ou à deusa da fortuna Lakshmi. Embora nunca tenhais posto vossas mãos de lótus sobre suas cabeças, puseste-la sobre a minha. Significado Pralada Maharaj Estava surpreso com a imotivada misericórdia do Sr. Supremo, a personalidade de Deus. Pois embora Pralada tivesse nascido em família demoníaca, e embora o Sr. jamais tivesse posto sua mão de lótus sobre a cabeça de Brahma, Shiva ou à deusa da fortuna, sua companheira constante, O Sr. Neshengadeva bondosamente pôs sua mão sobre a cabeça de Pralada. Este é o significado da misericórdia imotivada. A imotivada misericórdia da Suprema Personalidade de Deus pode ser outorgada a qualquer pessoa, não importa qual a sua posição neste mundo material. Todos podem reunir condições de adorar o Sr. Supremo, qualquer que seja sua posição material. Confirma isto, o Bhagavad Gita, 14, 26. Aquele que se ocupa em serviço devocional pleno e que não cai em nenhuma circunstância, transcende de imediato os modos da natureza material e então chega ao nível do Brahman. Todo aquele que se ocupa no contínuo serviço devocional ao Sr. está situado no mundo espiritual e nada tem a ver com as qualidades materiais, Satwaguna, Rajaguna e Tamoguna. Como estava situado na plataforma espiritual, Pralada Maharaj nada tinha a ver com o seu corpo que nascera dos modos da paixão e da ignorância. As características da paixão e ignorância são especificadas no Srimad Bhagavatam, 1, 2, 19, como luxúria e anseio. Pralada Maharaj, sendo um grande devoto, julgava que o corpo que recebera de seu pai nascera da paixão e ignorância. Porém, como o Pralada estava inteiramente ocupado a serviço do Sr., seu corpo não pertencia ao mundo material. Mesmo nesta vida, o corpo do Vaishnava puro já é espiritualizado. Por exemplo, posto em contato com o fogo, o ferro torna-se incandescente e, deixando de ser ferro, passa a ser fogo. Igualmente, os aparentes corpos materiais dos devotos, que se ocupam em pleno serviço devocional ao Sr., estando constantemente no fogo da vida espiritual, nada tem a ver com a matéria, mas são espiritualizados. Srila Madhavacharya enfatiza que a deusa da fortuna, a mãe do universo, não pôde obter misericórdia semelhante àquela oferecida à Pralada Maharaj, pois embora a deusa da fortuna seja a companheira inseparável do Sr. Supremo, o Sr. é mais propenso aos seus devotos. Em outras palavras, o serviço devocional é tão imponente que, mesmo quando oferecido por pessoas nascidas de famílias inferiores, o Sr. aceita-o como sendo mais valioso do que o serviço prestado pela deusa da fortuna. O Sr. Brahma, o rei Indra e os outros semideuses, que vivem nos sistemas planetários superiores, estão situados num diferente espírito de consciência e, portanto, às vezes, são afligidos pelos demônios. Mas o devoto, mesmo que esteja situado nos planetas inferiores, goza da vida em consciência de Krishna, em quaisquer circunstâncias. A medida que ele age, a medida que é instruído pelos outros, ou à medida que executa suas atividades materiais, ele goza da vida sob todos os aspectos. Com relação a isto, Madhavacharya cita os seguintes versos, que são mencionados no Brahmatarka. Verso 27 Diferentemente da entidade viva comum, meu senhor, não discriminais entre amigo ou inimigo, favorável ou desfavorável, porque para vós não há conceito de superior e inferior. Entretanto, ofereceis vossas bênçãos de acordo com o nível do serviço de alguém, exatamente como uma árvore dos desejos, dá frutos de acordo com os desejos de alguém e não faz distinção entre superior e inferior. Significado No Bhagavad Gita 4.11 O Senhor diz explicitamente que A medida que alguém se rende a mim, eu o recompenso na mesma proporção. De acordo com o serviço que a entidade viva executa, ela automaticamente recebe as bênçãos de Krishna, que não faz distinções, pensando, eis uma pessoa em relação íntima comigo, e ali está alguém de quem não gosto. Krishna aconselha todos a renderem-se a ele. A relação que alguém estabelece com o Senhor Supremo vinga em proporção com a sua rendição e com o serviço que presta ao Senhor. Assim, em todo o mundo, as posições superior ou inferior das entidades vivas são escolhidas por elas próprias. Se alguém tem propensões a determinar que o Senhor lhe dê algo, receberá bênçãos de acordo com o seu desejo. Se alguém quer ser elevado aos sistemas planetários superiores aos planetas celestiais, pode ser promovido ao lugar que deseja. Mas se prefere ser um porco ou bacorim na terra, o Senhor satisfará também este desejo. Portanto, a posição de todos é determinada pelos seus desejos. O Senhor não é responsável pelos graus superior ou inferior de nossa existência. Continuando este ponto, o próprio Senhor o explica de maneira definitiva no Bhagavad Gita 9.25. Alguns querem elevar-se aos planetas celestiais, outros querem ser promovidos a pitri louca, e há os que preferem permanecer na terra. Porém, se alguém está interessado em retornar ao lar, em retornar ao Supremo, pode também ser admitido no reino de Deus. De acordo com os pedidos de um devoto em particular, ele recebe o resultado que lhe é concedido pela graça do Senhor. O Senhor não discrimina pensando, eis uma pessoa favorável a mim, e ali está alguém que é desfavorável. Ao contrário, ele satisfaz os desejos de todos. Portanto, os chastras prescrevem Quer alguém não tenha desejos, a condição dos devotos, quer desejo todos os resultados fruitivos, quer busca liberação, Ele deve envidar todos os esforços para adorar a suprema personalidade de Deus e obter perfeição completa, que culmina em consciência de Krishna. Srimad Bhagavatam 2310 De acordo com a posição de alguém, quer ele seja um devoto, um carme ou um ghani, tudo o que desejar, poderá obter, caso se ocupe plenamente a serviço do Senhor. Verso 28 Meu querido Senhor, ó suprema personalidade de Deus, devido a minha associação com sucessivos desejos materiais, eu estava pouco a pouco caindo num poço camuflado, cheio de serpentes, seguindo o populacho. Mas vosso servo Nardamune bondosamente aceitou-me como discípulo e instruiu-me sobre como alcançar esta posição transcendental. Portanto, meu primeiro dever é servi-lo. Como poderia eu deixar de servi-lo? Significado Como se verá nos versos seguintes Muito embora Nershingadeva tivesse oferecido diretamente a Pralada Maharaj todas as bênçãos que desejasse, Pralada recusou-se a aceitar essas ofertas que lhe foram feitas pela suprema personalidade de Deus. Ao contrário, pediu ao Senhor que o ocupasse no serviço ao seu servo Nardamune. Esta característica é de um devoto puro. Todos devem primeiramente servir ao mestre espiritual. Ninguém deve ficar pensando que pode prescindir do mestre espiritual e então servir ao Senhor Supremo. Este princípio não é Vaisnava. Narottamadas Thakura diz Ninguém deve estar ansioso por oferecer serviço direto ao Senhor. Sri Chaitanya Mahabrabhu Aconselhava que cada qual procurasse tornar-se servo do servo do servo do servo do Senhor. Este é o procedimento para alguém aproximar-se do Senhor. O primeiro serviço deve ser prestado ao mestre espiritual para que, por sua misericórdia, a pessoa possa aproximar-se da suprema personalidade de Deus e oferecer seus serviços. Enquanto ensinava Rupa Gosfami, Sri Chaitanya Mahabrabhu disse que Guru Krishna Prasadei Paya Bhakti Latta Bidya Pode-se alcançar a semente do serviço devocional pela misericórdia do Guru, do mestre espiritual e depois pela misericórdia de Krishna. Este é o segredo do sucesso. Primeiramente deve-se tentar satisfazer o mestre espiritual e depois deve-se procurar satisfazer a suprema personalidade de Deus. Vishwanatha Chakravati Thakur também diz Yasya Prasada Bhagavat Prasadho Ninguém deve recorrer à sua imaginação para tentar satisfazer a suprema personalidade de Deus. Primeiramente, a pessoa deve estar preparada para servir ao mestre espiritual e quando estiver qualificada automaticamente situar-se-á na plataforma do serviço direto ao Senhor. Portanto, Pralada Maharaj ofereceu-se para ocupar-se no serviço a Nardamuni. Ele nunca propôs ocupar-se no serviço direto ao Senhor. Esta conclusão é a correta. Portanto, ele diz que Como posso deixar de servir ao meu mestre espiritual que me favoreceu a tal ponto que agora sou capaz de ver-vos face a face? Pralada Maharaj pediu ao Senhor que lhe fosse permitido continuar ocupado no serviço ao seu mestre espiritual Nardamuni.